A concessionária Promenac Motos de Itajaí sofreu o prejuízo de 10 mil reais após um homem ter invadido a loja e quebrado tudo o que viu pela frente. O rapaz estava drogado e alucinado. Ele dizia que estava sendo perseguido e que queriam matar ele. O homem entrou pela porta da frente e foi direto para os fundos da loja. Ele subiu no telhado através de uma escada. Após ficar 10 minutos lá em cima, ele caiu dentro de uma sala quebrando telhas, o forro da loja e derrubando uma moto. Depois, ele foi em direção a uma porta de vidro e sem ver, bateu com tudo, quebrando o vidro. Apesar de todo o prejuízo, ninguém se machucou. Apesar de todo o prejuízo, ninguém se machucou.